E aí pessoal, Shinebe aqui com vocês, de volta com Arche World E eu vou aproveitar aqui o reset das datas, né, que deu aqui uma hora da manhã Eu já fiz as minhas quests de ontem e agora deu reset aqui A programação diária são as quests, né, que você pode desbloquear diariamente Pra você estar aí ganhando esforço dentro do jogo, ganhando Archeon, XP e Gold São essas coisinhas aí que você pode estar ganhando completando essas quests Vamos abrir a quest, a primeira é sempre de XP Você pode fazer a quest XP ganhando, ó, 40k de XP Aqui agora foi até generoso comigo Posso ganhar uma moeda, 25 Archeon e 50 esforço Na segunda e na quarta, geralmente vai ser de entrega de suprimentos Como você vai fazer a parte de suprimento, vou explicar pra vocês já já E básico é sempre pra derrotar monstro Aqui tá me pedindo 50, eu posso começar aqui, ó, derrotar os 50 monstros Aí escolher o mapa, né, porque ali pediu level 45 mais Aqui eu posso pegar uma recompensa de quest Beleza Aí você faz lá a quantidade de monstro Aqui você faz a quantidade de 50 mobs, né Aí, aqui pra mim tá pedindo 50 Mas às vezes pode aparecer 150 E 100, eu acho que tem 3 modalidades aí Aí eu vou ganhar 40 Archeon e 50 de esforço De XP é a mesma coisa Matando os mobs, eu já consigo ir completando as quests de XP Que dá pra você fazer quest, vai fazer uma quest Já vai dar 7, 8k de XP, já dá pra você ganhar um Archeon ali rapidinho E o esforço também Agora não sobra entregar os suprimentos básicos Eu vou voltar lá pra Lacton Porque teve um vídeo que eu fiz Que eu tava explicando aqui, mas tava tudo em inglês E as pessoas não compreenderam muito bem A ideia das missões diárias Ah, vamos por um adendo Você quer abrir as missões diárias? Entra aqui, ó Programação diária Aí você vai ver as missões aqui Os caras não sabem o que fala ali Tá cheatado, não tem cheat aqui Esses perfuradores aqui Você pode pôr na fazenda pública Eles vão dar o que? Minério pra mim Eles vão dar isso daqui Que é o mineral crystal Aliás, tem a chance de dropar Não é você plantou e vai cair Não é dessa forma E vão te dar o que? Minério Que é o ferro O ferro ele tem o custo dele Que é esse custo de 47 unitário E o minério O meu cristal mineral Ele tem de 0,1 Cada um deles tem o seu valor O cristal mineral Ele é a chance Que dá pra dropar Plantando o perfurador E o minério Ele vai cair ali com certeza Deixa eu pôr aqui o perfurador Não é esse, viu? Porque o meu Esse daqui não dá pra plantar aqui Que é o maior Esse daqui só quando você tiver uma lente Aí dá pra plantar esse Mas só pra enfatizar mesmo Que é o que dá Pode pedir também Aqui no lugar de Cristal mineral Pode pedir outra coisa O que pode pedir? Pode pedir solo Pode pedir solo Que acaba havendo de milho Milho ou outro grão Por quê? Porque você mexeu com o solo E pode cair solo Essa é a chance dele É uma chance Não é toda vez que você vai colher o item E vai vir um solo ali Mas pode pedir Na quest diária Solo também Uma das coisas que dá solo É plantar milho E você vai encontrar aqui Com esses NPCs Esses itens pra você plantar Beleza? Já tá aqui prontinho Também o que pode pedir também Na quest aqui de cima Entregue suprimentos Meada O que é meada? Meada É esse suprimento aqui E como você consegue Meada Plantando flor Ali pede plantação de flor Você pode vir aqui E plantar flor Ou procurar algum outro tipo de flor Essa aqui é tipo Tipo flor E pode cair a meada Quando você colher a flor Então vamos por aqui Vamos digamos que é isso né Porque é o que tá escrito ali também Que pode cair outras coisas também Além do solo Junto com a flor ali Entendido isso Podem pedir também Ground Grain Aquela Essa quest aqui Pode pedir também Ground Grain O que é Ground Grain? Seria esse grão saborizado Saboroso Pode pedir isso E vem com milho Você planta milho E você entrega Pro NPC Só que você tem que juntar Uma boa quantidade Pra você ir fazendo as quests Pode pedir também Carne Carne Pode pedir carne também Carne fresca Carne fresca Quando você plantar aqui ó Quer dizer plantar não Quando você cuidar Dos animaizinhos A carne fresca Pode cair Quando você Cultiva animais Cultiva também é foda hein Quando você cria animais Aqui Entendido isso Você consegue entregar a quest Essas quests aqui A segunda e a quarta Você vai entregar aonde? No Community Center Toda cidade Tem o seu próprio Community Center Você não sabe onde fica O centro comunitário? Só clicar aqui no M Você deixa só o centro comunitário Ali aceso Você vai ver aqui ó Centro comunitário E vou ver ó Centro Vou procurar um centro comunitário Aqui ó Eu já tenho um lá em Perinor Vou dar aqui um Um recall Vou lá em Perinor Entregar essa quest Chegando no centro comunitário Onde você vai entregar a quest? Você vai entregar aqui ó Mostra esse sinalzinho aqui ó Irmandade do sal azul Do sal azul Cheirinho do centro comunitário Aí você vem e entrega a quest E vai me entregar O item da quest né Me deu o esforço E me deu aqui O nosso Archeon Beleza? Não é difícil Não é complicado É só você seguir a lógica Das quests aqui A de nível 55 Eu ainda não sei O que que é Tem aqui escrito Atividade econômica Pode ser Alguma coisa que é Pra gente comprar O craftar e entregar Você não consegue fazer a missão Você pode mudar a missão Três vezes Você pode chegar aqui ó Não tem meada Pediu meada de novo Pode cair a mesma quest Aí você vai lá de novo Ó Forneça minério Minério eu tenho Então vou entregar O minério Que eu planto Eu colho essas coisas Na fazenda pública Exatamente só pra isso Só pra quest de área Eu só uso o meu terreno Aqui a parte de terreno público Só pra fazer essas quests aqui Espero que vocês tenham compreendido É só seguir a lógica Beleza? Só seguir a lógica Se vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam no meu canal Curta E comente aqui O que vocês estão achando Do Arc World Beleza? Então até E aí